Bom dia, bom dia, bom dia meus amores, bom dia meus machineiros. Programa de terça-feira começando, começamos a semana, né? Semana ainda no início. Então, nosso programa de hoje tá recheado de conteúdo, muita informação, muita fofoca, muita história. Pega o seu café, senta no sofá, aonde você estiver, vem comigo que hoje o programa tá top. Eu sou a Erika Prado, te convido a assistir o Martina de hoje e ele começa agora. O que eu quero é sambar, este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tua. Bora acordar, bora acordar, bora acordar, bora reagir mulher, bota esse crópede aí, reage. O galo já cantou. Cadê a bicharada, Elana? Porque só o galo aí não vale, né? Aí o celeiro tá com preguiça. Muito bem. Gente, olha, a gente já vai começar. Já quero desejar um excelente manhã, um excelente dia, uma excelente terça-feira. Que meninos passarem e começarem não terminaram mais, né? No último domingo foi comemorado o dia do fotógrafo ou o dia nacional da fotografia. Que é comemorado anualmente em 8 de janeiro. A data celebra o profissional responsável em captar uma fração de segundo e eternizá-lo para sempre. O fotógrafo pode atuar em publicidade, jornalismo, cinema e ainda no campo artístico. Para isso, o profissional mistura os conhecimentos de técnicas fotográficas, efeito de luz, ângulo e profundidade. E com a sensibilidade, é claro, um pouquinho de sorte, a fotografia se torna uma das maiores invenções da era moderna. Transformando completamente a literatura e a comunicação no século XX. No Brasil, a profissão do fotógrafo não é regularmentada. Porém, há tentativas de oficializar a atividade, criando cursos de ensino superior em fotografia, classificando os profissionais como bachareis ou licenciados em fotografia. O dia do fotógrafo está oficialmente registrado em muitos calendários, como o dia 8 de janeiro, considerada a data em que a primeira fotografia chegou no Brasil, lá em 1940. No entanto, há algumas controvérsias sobre o dia exato, sendo que alguns consideram o dia 7 ou mesmo o dia 16 de janeiro. A primeira câmera fotográfica se chamava Daguerreótipo. Foi inventada por Luiz Jacques Mander Daguerre e apresentada ao mundo em 19 de agosto de 1839, na Academia de Ciências da França, em Paris. O Dia Mundial da Fotografia é celebrado em 19 de agosto, em homenagem a este acontecimento. De acordo com a história, foi Abad Luiz Comter que trouxe a invenção de Daguerre para o Brasil e apresentou ao imperador Dom Pedro II, que, aliás, ficou com o título de primeiro fotógrafo brasileiro. Por isso, no nosso resumo pontual de hoje, nós vamos entender um pouco mais sobre esse breve resumo que eu dei aqui sobre a história da fotografia. Para uns, uma fotografia é uma janela para o passado. Para outros, uma maneira de pagar o aluguel atrasado. Independente do uso que você faça dela, certamente você já a utilizou. Mas onde e quando foi que ela surgiu? E como funciona? Basicamente, a fotografia surgiu com a descoberta de dois princípios importantes. A projeção de uma imagem em uma câmera escura e a descoberta de substâncias que são visivelmente reagentes à luz. Em algum momento na antiguidade, alguém descobriu que se você fizesse um pequeno furo em uma câmera escura, você criava uma câmera escura. Quem sabe uma pessoa estava dentro de uma sala totalmente fechada, quando viu uma imagem externa ser projetada de cabeça para baixo na parede interna, devido a um pequeno furo na janela ou na parede. Como a ideia surgiu, não se sabe. E até mesmo a origem da invenção meio que se perde no tempo. Para você ter uma ideia do que digo, foram encontradas referências de uma câmera escura em textos chineses que datam do ano 400 a.C. e em textos do grego Aristóteles por volta do ano 330 a.C. Outro que também teria trabalhado com isso foi o persa Alazen por volta do ano 1000, um matemático, físico e astrônomo que viveu entre os anos de 945 a 1040. Ele teria utilizado esse dispositivo para demonstrar que a luz se propaga em linha reta. Inclusive, é por isso que a imagem que é refletida de fora aparece invertida na parede. De todo modo, era um aparelho muito simples e que até os anos de 1600, era utilizado em diversos lugares do mundo para o estudo da ótica e da astronomia, como na observação de eclipses solares. A utilidade do dispositivo era limitada até este momento, porque a imagem que aparecia lá dentro era bem fraca. Algo que não tinha muito o que fazer, já que se você aumentava o furo para a imagem ficar mais clara, ela perdia a nitidez, já que aumentava a incidência de raios luminosos vindos de outras direções. Isso começou a mudar por volta do ano de 1600, com a invenção de lentes de alta qualidade que inclusive eu mostro no vídeo sobre a invenção do telescópio. Com elas, foi possível aumentar o furo e captar mais luz sem perder a nitidez da imagem, o que possibilitou que artistas, engenheiros e arquitetos utilizassem a câmera escura como uma ferramenta para elaborar desenhos mais realistas do mundo. Ela também permitiu que surgissem as lanternas mágicas, precursoras do projetor moderno. Essas lanternas mágicas utilizavam os mesmos princípios óticos da câmera escura para projetar uma imagem na parede. A diferença era que as imagens projetadas vinham de desenhos em lâminas de vidro. Elas foram uma forma muito popular de entretenimento. E até este momento, a única forma de registrar as imagens era por meio de desenhos. Muitos devem ter pensado em formas de fixar esta imagem projetada dentro da câmera escura, mas ninguém até então tinha conseguido. Foi só por volta do ano de 1724 que os primeiros experimentos com produtos químicos fotossensíveis começaram a ser realizados pelo cientista alemão Johann Schulze. Ao colocar um pote com nitrato de prata na janela, ele descobriu que o elemento escurecia na presença da luz. Mas ele não realizou experimentos para produzir uma imagem permanente usando esta descoberta, e nem teria como, já que a imagem continuaria a escurecer na presença da luz. Isso só aconteceria mais de 100 anos depois, em um belo dia de verão de 1826. Dia em que o cientista francês Joseph Niepce registrou seu nome na história ao tirar a primeira fotografia do mundo utilizando uma câmera escura. Niepce era um cara que gostava de desenhar, mas que não tinha muito talento para isso. Então ele focou em encontrar uma maneira de capturar a imagem sem depender dessas habilidades que ele não tinha. O caminho mais lógico era o de encontrar uma forma de fixar aquela imagem que aparecia na câmera escura. Mas como? Foram muitos experimentos, que começaram em 1816 com um papel coberto de cloreto de prata. Mas o processo que permitiria obter esta que é a primeira fotografia do mundo, viria apenas em 1826, com uma folha de estanho revestida por uma fina camada de bitume da Judéia dissolvida em óleo de lavanda. Como o bitume é um tipo de asfalto que endurece e fica insolúvel quando exposto à luz, ele permitiu que as áreas mais claras e iluminadas da imagem fixassem mais o material se comparado com as partes mais escuras. Então, após 8 horas de exposição, quando ele removeu o bitume não endurecido com óleo de lavanda, foi possível identificar a imagem do que seria a vista da janela do quarto dele. Claro que ela não chega nem perto de uma fotografia atual, mas se você se esforçar, vai ver que aqui está a casa, aqui o telhado da frente, aqui a árvore e aqui o celeiro. E o processo foi tão lento que deu para registrar a luz do sol nos dois lados da construção. Apesar dessa ser a placa original da foto, ela já foi mais visível do que é atualmente. É que algum grosso que manuseou a placa nos anos seguintes, criou esses três amassados que refletem a luz e dificultam a visualização. Mesmo assim, estava na cara que alguém precisava melhorar essa foto, não é mesmo? Essa pessoa seria o colega francês Louis Daguerre, que também estava experimentando maneiras de capturar uma imagem. Em 1829, ele desistiu de lutar sozinho e formou uma parceria com o Niepce, para melhorar o processo que o Niepce havia desenvolvido. Só que a parceria com o primeiro fotógrafo do mundo não durou muito, foi interrompida pela dona morte em 1833, que levou o Niepce com um AVC. Mas ela foi o suficiente para ajudar o Daguerre a desenvolver o primeiro processo prático de fotografia que o mundo conheceria em 1839. Processo que reduziu o tempo de exposição para menos de 30 minutos, e permitiu que ele tirasse seu próprio retrato. Era o processo Daguerreótipo que ele nomeou em homenagem a ele mesmo. Funcionava assim. Uma folha de cobre coberta com prata, era polida até virar um espelho e depois exposta ao vapor de iodeto, que deixava a placa amarelada ao criar uma camada de iodeto de prata. Mas antes de pôr a placa na câmera, a imagem precisava ser focalizada neste fundo branco aí, com o auxílio de um pano preto para melhorar a visibilidade. Feito isso, a placa era então colocada na câmera escura e exposta à luz por um intervalo de 10 a 30 minutos, dependendo da iluminação. Após esta etapa, ela era levada até uma sala escura e exposta ao vapor de mercúrio aquecido, que revelava a imagem que ainda estava invisível na placa, e garantiu um câncer no fotógrafo. Por fim, a imagem era fixada na placa com um banho de tio sulfato de sódio, que removia os sais de prata não expostos e tornava a foto insensível à luz. O pulo do gato foi descobrir que o tempo de exposição da imagem podia ser bem menor se ele revelasse aquela imagem que ainda estava invisível na placa usando o vapor de mercúrio. Só que o que ele diminuía no tempo de fotografia também diminuía na saúde. Mas apesar de tudo, era sem dúvidas um processo muito funcional. Veja essa foto aqui tirada por ele em 1838. É de uma qualidade impressionante. Trata-se da vista de uma rua bem movimentada de Paris. Mas como o tempo de exposição durou mais de 10 minutos, todos os objetos em movimento não apareceram na foto. Com exceção desses dois homens aí sem pressa e de uma suposta mulher na janela que eu não encontrei. Outro detalhe interessante é que a imagem resultante era tanto positiva quanto negativa. Dependia da iluminação e do ângulo em que era vista. Nas partes mais claras da foto, ela apresentava uma cor branca e gelada. Já nas sombras parteadas e polidas da placa, ela apresentava uma infinidade de tons de cinza e uma cor preta vibrante, desde que estivesse inclinada na direção de uma sala escura. Esta outra foto aqui, tirada mais tarde, entre 1846 e 1852 em Londres, conseguiu captar a lua com detalhes impressionantes. Foram 18 exposições ao todo. Como pode imaginar, fotos como esta espalharam a fama do francês pelo mundo. A ponto do governo da França conceder uma pensão a ele em troca do direito de apresentar a invenção como um presente da França para o mundo. Algo que ocorreu em agosto de 1839, quando o Daguerre publicou um pequeno livro descrevendo o processo. A partir daí, o Daguerreótipo ficou tão famoso que só na cidade de New York em 1850, havia mais de 70 estúdios fotográficos pela cidade. Mas como toda nova invenção, ela também tinha suas desvantagens. Além do tóxico mercúrio, havia o problema das imagens não poderem ser replicadas. Cada foto era única. Esta capacidade de criar múltiplas cópias de uma única imagem surgiria do trabalho do inglês William Talbot, inventor do primeiro processo de foto por negativo. E tanto o inglês Talbot, quanto o francês Daguerre, trabalharam ao mesmo tempo na invenção da fotografia. O detalhe é que eles só ficariam sabendo disso em 1839, com a divulgação do Daguerreótipo pelo governo francês. Mesmo assim, seus processos eram bem diferentes. Talbot começou a realizar os seus experimentos com sais de prata em 1834, com o objetivo de fixar imagens em um papel. Nesta época, os cientistas já sabiam que a prata combinada com sais era muito sensível à luz. Com isso em mente, Talbot começou a realizar os seus experimentos, que convergiram no processo que ficou conhecido como papel salgado. O motivo do nome era porque ele usava um papel banhado em uma solução de cloreto de sódio, que é a água salgada. Depois disso, o papel era seco e coberto de um lado com uma solução de nitrato de prata, que criava um revestimento de cloreto de prata. Quando este papel era posto dentro da câmera e exposto à luz, ele reagia quimicamente, ficando preto nos pontos mais claros da imagem, criando um negativo. Exposição que podia levar horas até atingir o grau de escurecimento desejado. Na sequência, para evitar que a imagem continuasse a escurecer depois desta etapa, ela era posta em uma solução neutralizadora que podia ser brometo de potássio. Agora é que vinha o truque do Talbot que permitia ele reproduzir inúmeras cópias. Quando ele colocava este negativo sobre outro papel de foto e colocava no sol, a imagem se invertia, já que as partes escuras bloqueavam a luz do sol e as claras a deixavam passar. Pela primeira vez, múltiplas fotos poderiam ser feitas a partir de uma única imagem. Outra evolução que ocorreu neste mesmo período foi o aprimoramento das lentes por Max Petzval em 1840. A lente Petzval foi projetada especificamente para a fotografia. Para termos uma ideia, ela aumentou em torno de 22 vezes a captação de luz se comparada com a lente utilizada por Daguerre em 1839, diminuindo para segundos o tempo de exposição de uma fotografia. Mas apesar dessa evolução das lentes, o processo do Talbot ainda era muito lento e de baixa qualidade se comparado com o Daguerreótipo. Olha essas duas fotos de 1840. E ainda tem o fato de que o Daguerreótipo era de domínio público neste momento. Então em 1841, ele aperfeiçoou bastante o processo ao substituir vários elementos químicos, como a troca do cloreto de prata por iodeto de prata, que era mais sensível à luz e que inclusive era utilizado por Daguerre. Isso permitiu que o tempo de exposição diminuísse para segundos, com uma melhora significativa da imagem. Tanto que ele chamou o processo de Calótipo, que do grego quer dizer bela imagem. Mas apesar da propaganda dele, para muitos ela não conseguia bater a qualidade do Daguerreótipo. Principalmente porque na hora de passar do negativo para o positivo, as fibras do papel acabavam aparecendo na impressão. deixando a foto meio granulada. A próxima evolução importante que precisava ocorrer era a possibilidade de se tirar inúmeras fotos, em uma viagem por exemplo, sem precisar daquele monte de produtos químicos tóxicos em frases e garrafas de vidro, e uma caixa escura para revelar as fotos. Porque até este momento, a maioria dos processos envolvia o preparo da placa ou do papel antes de tirar a foto, e a revelação dela logo após a foto ser tirada. Era preciso deixar este processo mais prático e eficiente. Isso mudou por volta de 1879 com a introdução do negativo de placa seca com gelatina de prata, resultado do trabalho coletivo de inúmeros fotógrafos e cientistas. Este processo usava uma placa negativa de vidro para capturar a imagem, que era revestida por uma película seca de gelatina, como aquela que você compra no mercado mesmo, e que continha os elementos químicos como nitrato de prata em emulsão. Emulsão é quando você tem uma mistura de dois líquidos que não se misturam, como água e óleo. Por ser uma placa de vidro, criava um negativo mais estável e detalhado, que necessitava de apenas alguns segundos de exposição, e que podia ser armazenado por um longo período antes e depois de tirar a foto. Agora, fotógrafos sem muita experiência podiam pegar um pacote de placas, tirar as fotos, e dias ou meses depois, contratar técnicos para revelá-las. E este processo de gelatina de prata era tão prático que não ficou restrito apenas às placas secas de negativo. Ele também foi muito utilizado no papel de impressão e nos filmes fotográficos que viriam, dominando as fotografias em preto e branco no século XX. Até este momento, o negativo da fotografia tinha que ter o mesmo tamanho da impressão fotográfica que você queria fazer. Foi então que em 1888, um fotógrafo industrial chamado George Eastman registrou o nome de uma marca que faria uma revolução na indústria fotográfica, a Kodaki. As duas grandes inovações introduzidas por ele naquele ano, o filme fotográfico em rolo e a câmera Kodaki, colocariam a fotografia nas mãos das massas pela primeira vez. E o dinheiro delas no bolso dele, é claro. O filme transparente com uma base flexível vinha sendo desenvolvida desde 1883, quando a empresa Eastman introduziu o produto para substituir as placas de vidro existentes, e que eles também vendiam. Ele era feito de nitrato de celulose e gelatina de prata, e vendido em conjunto com um suporte de rolo que era projetado para caber nas câmeras que os fotógrafos já tinham. Além de ter uma qualidade de imagem igual aos negativos de vidro, apresentava a grande vantagem de poder ser enrolado, armazenando inúmeros negativos de foto em sequência, em um único recipiente. Isso acabava com a necessidade das frágeis placas de vidro. Outra coisa que também evoluiu rapidamente, foi a capacidade de ampliar um negativo para uma foto impressa muito maior. Então, além de o negativo ser flexível, permitindo armazenar inúmeras imagens em um rolo, ele também era pequeno e compacto. Tendo aperfeiçoado o filme fotográfico, Eastman partiu para a evolução da câmera, recebendo em setembro de 1888 a patente para uma câmera que havia sido projetada para impulsionar a venda dos filmes em rolo. O lema era você aperta o botão e nós fazemos o resto. Agora, com apenas 25 dólares em valores da época, um amador podia comprar uma câmera com um filme suficiente para 100 fotos. E assim que o filme terminasse, bastava enviar a câmera com ele ainda dentro para a fábrica da Kodak, onde o filme era removido da câmera, processado e impresso. Na sequência, ela era recarregada com um filme novo e devolvida para o fotógrafo com as fotos impressas. Estava criada uma indústria bilionária. Mais tarde, em 1900, a Kodak lançaria uma nova versão da câmera que recebeu o nome de Brownie. Ela era muito mais barata, custava um dólar e era voltada para o público jovem e infantil. Vendeu tanto que eles não venciam fabricá-la. A partir de agora, outras grandes fabricantes como a Kodak queriam surgir. Mas isso fica para o vídeo sobre a fotografia colorida. Agora, antes de encerrar o vídeo, uma curiosidade. O termo fotografia foi criado por um brasileiro em 1833 para nomear a sua invenção. Ela deriva das palavras gregas fotos e grafos, que juntas significam desenho de luz. Hercule Florens era um imigrante francês que morava no Brasil desde seus 20 anos e que trabalhou no seu próprio processo de fotografia em relativo isolamento da comunidade científica internacional. As primeiras tentativas de Florens para fixar uma imagem fotográfica ocorreram por volta de 1832, após Niepce, mas antes de Daguerre de Talbot. E de acordo com os seus diários, ele teria utilizado um papel sensibilizado com cloreto de prata para registrar uma imagem e a amônia presente na urina para fixá-la e evitar que ela desbotasse. Mas como ele morava no Brasil, a invenção passou desapercebida da comunidade internacional e não evoluiu. Mas o vídeo deste brasileiro aqui não vai passar desapercebido, não é mesmo? Então é isso, esse foi o nosso resumo pontual, o nosso todo dia a dia sobre o Dia Nacional do Fotógrafo. Eu quero desejar aqui os meus mais singelos parabéns a todos os fotógrafos profissionais dessa área que a gente sabe que são eles que tornam casamentos, aniversários, festas, batizados mais especiais com seus registros que só podem ser capturados por eles com muito profissionalismo. Então meus parabéns aqui a todos os fotógrafos do Brasil. Agora a gente vai para um rápido intervalo na volta com as notícias informativas. Voltamos, 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 voltamos com o nosso Matina desta terça-feira no último bloco, no primeiro bloco que o nosso Matina está ainda só começando. A gente viu o nosso resumo pontual e o nosso todo dia a dia sobre o Dia Nacional da Fotografia. Vimos aí como foi a história dessa criação maravilhosa, capaz de eternizar todos os momentos especiais. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto, falar dos assuntos internacionais e nacionais e a gente já começa falando do MEI, que a contribuição do microempreendedor individual subirá para R$ 66,00 em fevereiro. A partir de fevereiro, cerca de 14 milhões de microempreendedores individuais registrados no país pagarão R$ 66,00 para contribuírem com a Previdência Social. O aumento de 8,91% segue o reajuste do salário mínimo, que passou de R$ 1.212,00 no ano passado para R$ 1.320,00 este ano, conforme estipulado pelo orçamento. O reajuste valerá apenas para os boletos com vencimento a partir de 20 de fevereiro. A cota deste mês, que vence em 20 de janeiro, continuará a ser paga pelo valor antigo de R$ 60,60 para os MEIs caminhoneiros que contribuem mais para a Previdência Social. A contribuição passará de R$ 145,44 para R$ 158,40. Os valores levam em conta a provável edição de uma medida provisória nos próximos dias, que eleve o salário mínimo para R$ 1.320,00. Até agora, o salário mínimo para 2023 está fixado em R$ 1.302,00, conforme medida provisória é ditada pelo governo anterior em meados de dezembro. E é isso, agora a gente vai dar um pulinho um pouco maior, conferir as imagens da Euronews. Morreu esta quinta-feira na Praia Norte da Nazaré, Márcio Freire. É a primeira vítima mortal ligada ao surf na meca das ondas grandes em Portugal, o famoso Canhão da Nazaré. A morte foi confirmada pela Capitania do Porto da Nazaré. O comandante Mário Lopes Figueiredo descreveu Márcio Freire como um surfista experiente e explicou que o brasileiro teria caído durante a prática da modalidade. O surfista ainda foi rebocado para a praia por um colega numa mota de água, mas já estava em paragem cardiorrespiratória que se revelaria fatal. Márcio Freire tinha 47 anos, é descrito no Brasil como um dos surfistas pioneiros no domínio das ondas gigantes e conhecido como um dos Mad Dogs, o trio da Bahia a que também pertencem Danilo Couto e Yuri Soledade. Joe Biden endurece a política migratória. Há poucos dias de uma visita à fronteira com o México, o presidente dos Estados Unidos anunciou que os migrantes que atravessam ilegalmente a fronteira vão começar a ser reenviados. Mas o chefe de Estado precisou que até 30 mil migrantes de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela serão autorizados a entrar cada mês. Se cumprirem os trâmites legais ponto quem não cumprir os procedimentos será expulso ao abrigo do chamado Título 42, uma política instaurada por Donald Trump que permite uma rápida deportação. Biden desloca-se a El Paso no Texas no domingo, de onde seguirá depois para a cidade do México, para um encontro com líderes da América do Norte e Central. O representante palestiniano e vários outros membros do Conselho de Segurança da ONU criticaram vivamente Israel numa reunião de emergência esta quinta-feira, na sequência da visita do novo ministro israelita da Segurança Nacional à Esplanada das Mesquitas em Jerusalém, classificada como uma questão trivial por Tel Aviv. A deslocação do ultranacionalista Itamar Benvir também foi criticada pelos Estados Unidos e alimentou receios de uma resposta por parte de grupos militantes palestinianos que possam resultar numa nova vaga de violência. Meus amores, essas foram as nossas notícias informativas de hoje. Amanhã a gente volta aqui com muito mais. Agora a gente vai para mais um breve intervalo na volta direto para a área da saúde. Música 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 Voltamos, 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 voltamos com o nosso Martina desta terça-feira. No programa de hoje a gente já viu o resumo pontual todo dia a dia sobre o Dia Nacional da Fotografia. No bloco anterior a gente viu também as notícias informativas. a taxa do microempreendedor individual vai ter um aumento e também as imagens da Euronews. Agora a gente vai falar de um assunto muito importante que é o que? A saúde, a sua saúde, a minha saúde, a saúde de todos nós. E a gente já começa dizendo que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa vai realizar uma audiência pública virtual na quarta-feira amanhã das duas e meia às dezessete às cinco e meia da tarde para discutir uma proposta de minuta de resolução da diretoria colegiada que trata sobre os requisitos técnicos sanitários para o funcionamento de laboratórios clínicos, laboratórios de anatomia patológica e outros serviços que executam atividades relacionadas a exames de análises clínicas. A proposta foi elaborada no processo regulatório de divisão da RDC 302-2005 que dispõe sobre o regularmento técnico para o funcionamento de laboratórios clínicos. A integra da minuta está disponível no site da Anvisa desde o dia 20 de dezembro de 2022. O tema já foi discutido anteriormente em uma consulta pública em 2020 e em uma audiência pública em 2022. E a vacinação contra a covid-19 não chegou a mais de 70% dos africanos. Uma tristeza que a gente vai conferir agora. Desde que a pandemia de covid-19 foi declarada em 2020, 13 bilhões de doses de vacinas contra a doença foram aplicadas e mais de 60% da população mundial está imunizada com duas doses ou dose única. Segundo, a Organização Mundial da Saúde, só em doses de reforço o número passa de 2 bilhões de injeções e países como o Brasil já administram a quinta dose em populações vulneráveis. No continente africano, porém, o número de doses aplicadas contra a covid-19 é de apenas 800 milhões em uma população de quase 1,4 bilhão de pessoas, o que faz com que somente uma em cada quatro tenha um esquema básico de proteção, sem doses de reforço segundo os centros de controle e prevenção de doenças da África articulados pela União Africana. Mais de 70% da população do continente não recebeu nenhuma dose. Segundo a organização, o inverso da meta da OMS para 2022 que era vacinar 70% da população de cada país com esquema primário. E falando ainda de covid-19, a cidade do Rio de Janeiro iniciou o reforço da vacina em crianças de 5 a 11 anos. As crianças de 5 a 11 anos moradoras da cidade do Rio de Janeiro já podem receber a dose de reforço da vacina contra a covid-19. A aplicação começou a ser feita hoje pela Secretaria Municipal de Saúde. Até o momento, a cobertura vacinal contra a covid-19 na cidade atingiu 90,2% da população total com as duas doses do esquema básico, subindo para 99,8% dos adultos a partir dos 18 anos. Entre as crianças de 5 a 11 anos, apenas 64% completaram o esquema básico e ainda há 88,8 mil pessoas nessa faixa etária que não receberam nenhuma dose, o que corresponde a 16% do público estimado. Pelo menos uma dose de reforço da vacina foi aplicada em 59,9% da população total, mas apenas 38,3% dos adultos voltaram para receber a quarta dose. Então é isso, essas foram as nossas notícias da área da saúde de hoje, amanhã a gente volta aqui com muito mais, agora a gente vai para um rápido intervalo, na volta, o fuxico, a fofoca, o babado, a confusão e a gritaria. Voltamos já! Voltamos, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a você que está chegando agora, acordando, ligando a sua TV, é um grande prazer ter a sua companhia aqui com a gente. Nossa direção já colocou o nosso QR Code na tela onde você pode acessar todas as nossas redes sociais, nosso WhatsApp, nosso Instagram, dar a sua opinião, a sua participação para deixar o nosso matina ainda melhor, o nosso da hora ainda melhor e o nosso contexto geral ainda melhor. E também você pode pedir clipes que passam ao longo da nossa programação o dia inteiro, tá bom? Agora a gente vai dar uma fusticada, uma fofoquinha no nosso giro pelo Mundo dos Famosos. E a gente já começa o nosso giro de hoje falando de João Gomes, porque a sua namorada, Ari Mirelli, usou suas redes sociais na madrugada da última sexta-feira para falar sobre a fama. A jovem disse que ainda não está sabendo lidar com mais de 600 mil seguidores, que ganhou no Instagram desde que assumiu o romance com o cantor. Ela disse que queria agradecer todo o carinho que tem tido por ela, pelo João, pelo relacionamento deles, todo o cuidado e que ele é uma pessoa incrível e maravilhosa e um companheirão na sua vida. Disse também que estava morrendo de saudade dele, mas que daqui a pouco eles iam estar juntinhos. Em seguida, ela disse ainda estar aprendendo a lidar com a exposição nas redes sociais e pediu paciência aos fãs do casal. Disse que ficou com medo no início, mas tem dado certo, fica doidinha com tantão de gente porque nunca esperou isso na sua vida. E ela disse também para que os fãs soubessem que ela está muito feliz e muito grata. Completou ela. Falaremos agora de um caso que jamais pode acontecer. O jornalista em Pernambuco, Pedro Lins, foi vítima de um episódio de racismo em um shopping center de Recife. O ocorrido foi na última quarta-feira, dia 4, quando ele foi fazer compras em uma loja. Uma das vendedoras do local perguntou se Pedro era entregador de aplicativo de delivery de comida. Ele disse acabei de entrar em uma loja aqui no shopping de Recife e aí a vendedora olhou para mim e falou assim ah, você que é o entregador do aplicativo? Curioso com a pergunta ele respondeu não, eu vim aqui comprar mas se o pagamento for bom quem sabe eu faço esse extra. Controu ele através das redes sociais. Em outra rede social ele retrucou a atitude da vendedora disse o mesmo caso que tinha ido a uma loja compraram presente para uma amiga e a vendedora o abordou desse jeito perguntando se ele era entregador e questionou vocês sabem o nome disso, né? até quando, né gente? Falaremos agora de Clara Castanho porque o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo arquivou o processo que investigava o caso envolvendo a atriz Clara Castanho o Conselho apurava a denúncia feita por Clara nas redes sociais de que uma enfermeira teria ameaçado divulgar informações sobre o bebê que ela decidiu entregar para a adoção após ser vítima de um abuso sexual em nota oficial o órgão diz que não constatou a participação de nenhum profissional de enfermagem em relação ao vazamento de quaisquer informações sigilosas de pacientes além disso o comunicado afirmou que Clara foi procurada para apresentar sua versão dos fatos mas que não teria se manifestado através de sua assessoria o Conselho diz estar disponível para receber a atriz caso seja de seu interesse prestar diretamente ao Conselho informações que possam complementar as investigações realizadas até o momento em junho de 2022 Clara Castanho usou as redes sociais para revelar que foi vítima de um estupro engravidou e optou por entregar o bebê à adoção a atriz disse na época que não queria ter exposto o ocorrido mas que sites e páginas de fofoca fizeram tudo vir a público o que rendeu críticas e ataques a ela meus amores o Madino desta terça-feira fica por aqui amanhã nós estamos de volta 8 horas da manhã em ponto um super beijo e até amanhã 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 e até amanhã